Mesmo após a goleada na estreia por 5 a 1 para a Holanda no Grupo B, nenhum madrileno podia esperar que os heróis campeões da Copa do Mundo e Bi da Eurocopa fossem voltar para casa tão cedo. A partida disputada no Maracanã foi acompanhada na capital do país europeu e aos poucos foi minando a força da torcida da fúria. Os olhos arregalados e grudados em cada lance no telão pareciam não acreditar no resultado final. Estou desapontado porque éramos os melhores, os campeões do mundo e não ganhamos qualquer partida há meses. Fomos humilhados como Estado, como país, como um todo. Apesar da tristeza, alguns torcedores madrilenos preferiram lembrar os feitos da fúria. Somos a primeira seleção eliminada, mas ganhamos duas Eurocopas e uma Copa do Mundo e isso é importante. Logo após a derrota para o Chile, o técnico espanhol Vicente Del Bosque admitiu que a eliminação da equipe da Copa do Mundo foi justa. A Espanha ainda cumpre tabela neste Mundial no dia 23 contra a Austrália em Curitiba.